Passa que só queima, que não se apaga Somos tua igreja, vemos que adorás Nesse teu altar, somos sacrifício Vem nos consumir, estamos aqui Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De te perseguir, até te encontrar Diante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar, nos fazer queimar De novo Vem nos fazer queimar De novo, Espírito Santo Queime nossos corações Queime nossos corações, o novo Pentecostes Foi a tua presença Foi a tua presença que nos trouxe aqui Neste momento de oração Nessa TV católica Nesse momento de intimidade com Deus Foi a tua presença que nos trouxe aqui Por causa da tua presença Nós estamos cantando Por causa do teu nome Nós estamos orando Tudo isso Tudo isso porque confiamos em ti Tiramos um tempo Um momento para buscar A tua presença Porque confiamos em ti Sabemos que o Senhor Olha por nós Sabemos que o Senhor Não abandona Aqueles que esperam em ti Sabemos que o Senhor Ouve o clamor Daqueles que Clamam por ti Então nesse instante Senhor Nós te pedimos Queima de novo Os nossos corações Queima de novo O meu coração Você que está em casa Você que está assistindo Diga isso Queima de novo O meu coração Queima de novo A minha alma Eu quero ser incendiado Mais uma vez Eu quero ser renovado Na minha fé Quero ser renovado Na minha esperança Vem Espírito da verdade Vem doce amigo Doce hóspede da alma Queima de novo Os nossos corações Não nos deixes Desmorecer Espírito Santo Eu não quero esfriar Você que está agora Acompanhando Diga isso Eu não quero esfriar Eu quero ser um homem Do fogo Do Espírito Santo Eu quero ser um homem Cheio do fogo Do Espírito Santo Você mulher Diga Eu quero ser uma mulher Cheia do fogo Do Espírito Santo Eu não quero esfriar Vem Espírito Santo Queimar de novo Vem trazer Mais uma vez Uma unção Fresca Nova Uma unção Renovada De Pentecostes Ao meu coração Para que a minha fé Seja renovada Para que eu acredite Para que a minha esperança Seja renovada Vem Espírito Santo De Deus Foi a Tua presença É a Tua presença Que me sustenta Que me levanta Que me transforma Foi a Tua presença Que nos trouxe Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da Tua glória Não podemos Não podemos Ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer Nos fazer Queimar De novo De novo Vem nos visitar